Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Voltamos agora com mais um momento de aprendizagem. Agora nós vamos continuar aprendendo na aula de Ciências Humanas. Com essa aula de Ciências Humanas, a gente vai retomar um assunto que vinhamos trabalhando aí nas últimas aulas. Deixa eu mostrar para vocês a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, hoje na aula de Ciências Humanas, nós vamos explorar o assunto Você Conhece Sua Moradia? Com essa aula, você vai aprender a descrever as características do seu lugar de vivência. Casa, igreja, você vai aprender também a diferenciar em ambiente de moradia aspectos da contemporaneidade desses espaços, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui essa imagem. Observe aí essa casa, observe as características dessa casa. O que você está vendo? Escreva para mim no chat, peça a ajuda de um responsável para te ajudar a escrever. Eu quero que você observe os elementos que estão na imagem e o entorno da casa. Qual é a parte da casa que você está vendo. Observou? Pronto. O que foi que você observou naquela imagem? Que características foram essas que você observou? É possível ver o que tem dentro da casa? Você sabe por que é importante reconhecer as características externas de uma casa? Na imagem que eu mostrei, você conseguiu ver a fachada da casa, não é isso? Ver a parte da frente, ver o que tinha ali na parte externa da casa, na parte da frente, como aquelas árvores, ali tinha um banco também, né? Vou voltar a imagem aqui para você ver. As árvores, uma cerca, um caminho aqui de madeira, não é isso? Um banco aqui. Viu a cor da casa, o telhado, viu as janelas, a porta, né? Aqui a chaminé. Então, você viu a parte frontal da casa, a fachada e viu ali o que tem no redor dessa casa. Dessa maneira, você não consegue ver o que tem dentro da casa, não é isso? Com essa imagem, você não sabe quantos cômodos tem a casa. Você não sabe se dentro dessa casa tem alguma pessoa, quais são os móveis que tem. Você só consegue ver o que está aí ao redor. E você sabe por que é tão importante a gente saber o que tem em volta da nossa casa, de um lugar que a gente quer ir, de um lugar de vivência, tanto como uma igreja, uma escola. Você sabe por que é importante saber o que tem no entorno? É importante para a gente poder identificar a localização, o endereço, ser mais fácil na hora de identificar. A gente já viu, crianças, que uma casa, um ambiente de convivência, ele está situado em uma rua, que está no bairro, que está numa cidade. A gente identifica, no endereço, o nome da rua, o bairro, a cidade, o número da casa. Mas a gente também pode colocar alguns pontos de referência, que são justamente esses aspectos que estão ao redor da casa. Por exemplo, essa casa, eu posso dizer que ela está perto de uma árvore grande. Tem uma árvore bem grande aqui em volta dela. Eu posso dizer assim, ó. É uma casa branca que tem duas janelas, duas janelas com um contorno azul. E ela tem uma cerca de madeira em volta dela. E tem uma árvore bem grande, bem na frente dela. Aí fica mais fácil da pessoa localizar essa casa. Eu vou mostrar agora um bilhete que uma criança, chamada Dalila, escreveu para sua amiga. Amiga dela, chamada Amália. Vamos ler esse bilhete juntos e vamos descobrir aqui o que ela queria contar para a amiga. Olá, Dalila. Vamos brincar na minha casa hoje? Moro em uma casa pequena com um quintal grande. Tem uma cerca em volta dela. Abraços, Amália. Então, a Dalila foi dizendo ali para a Amália as características da casa dela para que a Amália conseguisse chegar no endereço. Mas será que a Amália iria conseguir achar a casa de Dalila só com essas informações? Você acha que ela iria acertar o caminho só sabendo que a casa é grande, que a casa é pequena e que tem um quintal grande? Você conseguiu compreender a descrição de Amália? Conseguiu identificar que casa é essa? Que elementos foi que a Amália destacou? Amália disse que a casa em volta tinha uma cerca de madeira nisso e que era uma casa pequena e com um quintal grande. Só isso que ela disse. Na sua opinião, o que ela faltou dizer para que a Amália descobrisse o endereço da casa dela? Ela deveria ter dito a cor da casa, o que tinha ali no entorno da casa. Por exemplo, a quantidade de janelas, a cor da porta, diversos outros características que poderiam facilitar para a Amália encontrar essa casa. Agora eu vou deixar um desafio para você. Vou pedir para você reescrever esse bilhete que a Amália fez para a sua colega. Colocando as informações que ela esqueceu de colocar. Informações como a cor da casa, onde é que a casa fica, o que é que tem por perto, o que é que está ali na área externa da casa, entre outras características. Capricha aí na descrição, porque é muito importante você saber, reconhecer aí as características da sua moradia para comunicar para as pessoas, para poder dizer onde é o seu endereço, como é que elas fazem para te encontrar. Vou deixar também uma atividade complementar. Você vai olhar aí agora as características da sua casa. Observando o que é que tem na casa, as cores, onde é que essa casa fica e o que é que tem por perto. Você vai registrar essas informações em um quadro, tá bom? Então, escrevendo ou desenhando. O quadro pode ser como esse aqui que eu estou mostrando na imagem, tá? Você vai fazer essas linhas retas para fazer o quadro. Faça aqui uma coluna. Para na primeira coluna, escrever o que tem na casa, depois as cores, onde fica e o que tem por perto. Capricha. Escrevendo ou desenhando, descreva para a gente como é aí a sua casa. Quando terminar, tira uma foto, envia para a professora da sua escola. E também compartilha nas redes sociais, marcando o arroba Seduc FSA. Para a gente saber que você está acompanhando as atividades do percurso pedagógico. Está aprendendo com a gente, tá bom? Agora eu vou recapitular o que a gente trabalhou nessa aula. Vou relembrar com você. Então, nessa aula de hoje, de Ciências Humanas, a gente viu a importância de reconhecer as características do seu ambiente de vivência. Vimos que a descrição das características da sua casa, da sua moradia, podem ajudar, facilitar as pessoas a te localizarem. Você pode ver características como as cores, onde é que fica, o que tem em volta da casa. Porque isso aí é que vai caracterizar a sua moradia, tá bom? Espero que você tenha aprendido aí a fazer descrição do seu ambiente de vivência, da sua casa. que tenha também conseguido aí escrever um bilhete, descrevendo aí as características da casa, reescrevendo aquele bilhete que eu propus aqui. Agora, crianças, a gente vai se despedir, tá bom? A gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!